Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgie, sejam todos bem-vindos a esse canal, e hoje eu venho com um vídeo diferente aqui. Mas eu acho que vocês vão gostar, até porque eu acredito que Pica-Pau fez parte da infância de praticamente todos os meus inscritos. E eu sempre vejo as pessoas fazendo vídeos sobre o Pica-Pau biruta, análise do desenho, análise da temporada tal, tem até iceberg do Pica-Pau. Mas hoje eu vim aqui com uma ideia diferente, por que não analisar as dublagens mais obscuras ao redor do mundo do Pica-Pau? E sim, ainda de brinde, vocês vão se deparar com as piores dublagens também. Eu não sabia muito bem como nomear esse vídeo, mas resumindo, será tipo um tire list, eu acho que é assim que se fala. E se você quiser depois, você também pode deixar nos comentários as suas notas de cada dublagem. Beleza? Então bora para o vídeo! Eu vou começar por uma dublagem que praticamente ninguém sabia que existia, mas a tia aqui sabia. Meio óbvio que eu estaria falando aqui da dublagem da Hungria, né? E dublagem húngara é aquela coisa, ou você ama, ou você odeia, ou você se acostuma. E eu já cheguei no terceiro nível. Eu não sei o motivo, mas essa dublagem do Pica-Pau clássico é muito rara na Hungria, e eu só encontrei esse vídeo daqueles VHSs que compilavam desenhos antigos. Mas tudo bem, né? O que temos pra hoje? Eu acho que devem ter pegar alguém aleatório para fazer essas vozes, porque não é possível. Só que agora vem o pior. Preparem os seus ouvidos. É incrível que eu entendo todo mundo nesse desenho, menos quando o Pica-Pau fala alguma coisa de tão ruim que é a dublagem dele. E aí eu fico pensando, se eu tiver que resolver alguma burocracia na Hungria, e chegar alguém falando assim comigo, eu estou literalmente ferrada, porque eu não vou entender nada. Misericórdia. Que risada horrível. O que tá ruim pode piorar. A voz do gato é a melhorzinha do elenco, é o que salva, mas de resto... Aqui eu estou com a dublagem japonesa do Pica-Pau. Sim, isso existe. Aliás, Pica-Pau Clássico é o melhor anime de todos. Tem tudo que um bom anime precisa ter, convenhamos. De início eu achei bonitinha, eu também percebi que eles trocaram umas BGMs, né? Mas isso não deixa pior. É melhor do que ficar aquela dublagem original por trás, atrapalhando tudo, né? Cara, eu curti muito a voz do Leôncio. Sério, curti demais. Ô louco, Leôncio Sama. Só falta ele chegar e falar Pica-Pau com... Eu achei a dublagem do Pica-Pau boa. Não é das melhores, não, né? Só que o Leôncio, eu achei sensacional a dublagem do Leôncio. O dublador do Leôncio Sama está de parabéns. E por causa dele mesmo, é que eu vou colocar essa dublagem como B. Não que a dublagem do Pica-Pau esteja ruim, mas eu particularmente não curti muito, então... É pelo Leôncio. Sim, o Pica-Pau foi exibido na Polônia. E eu já tô avisando que eu não sei nada de polonês. Talvez eu nunca saberei. Húngaro já é demais pra mim. E bora analisar essa dublagem. Ah, não... É aquele tipo de dublagem que não removem as vozes originais. Gente, eu me sinto muito ruim, mas muito ruim mesmo, escutando isso. É muita poluição sonora. E quando eu era criança, eu odiava quando isso acontecia. Custava muito eles colocarem umas BGMs antigas e dublar normalmente. Faz igual a gente fez com o Chaves. Se não me engano, até com a dublagem BR do Pica-Pau, isso aconteceu também, eu acho. Ah, gente, parece que estão narrando uma partida sem graça de qualquer esporte olímpico de inverno. Olha isso. Cadê a emoção da pessoa pra dublar Pica-Pau? Eu declaro que essa dublagem virou um enterro. Olha só essa voz polonesa do Pica-Pau. Gente, não é o Pica-Pau. É qualquer pessoa. Menos o Pica-Pau. Eu tenho pena das crianças polonesas que assistiram Pica-Pau com essa dublagem. Nisso nós tivemos sorte. Porque pra mim nada supera a dublagem BR do Pica-Pau clássico. E bom, o dublador tem voz ruim? Não, não tem, né? Não é uma voz ruim. Só que faltaram umas aulas de teatro, umas aulas de dublagem pro tio, pra ficar mais emocionante a coisa. Parece que tá morto o desenho. Então aqui a minha escolha é D. Voz não tá ruim, mas faltou um bom treinamento aí, né, parceiro? A próxima dublagem é árabe, eu acho. Eu não sei exatamente em qual país foi feita. E eu não imaginava que teríamos uma dublagem árabe do Pica-Pau. Ou será que sim? Vocês sabem o que encontraram no notebook do Bean que ele usava enquanto estava no seu esconderijo, pra não ser aí descoberto pelos americanos? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Sim, isso mesmo. Tinha episódios de Pica-Pau também. Meu Deus do céu! Se o Pica-Pau Bruta realmente existisse, essa seria a voz dele. Mas lá no inferno. Chega. Chega? Não dá? Tá horrível. Não conseguem nem cantar no ritmo certo. Eu não aguento, sério. Eu vou parar por aqui. E esse Pica-Pau fofinho não combina nem um pouco com essa dublagem. Se fosse talvez o Bruta, eu disse talvez. Mas mesmo assim ficaria horrível. Pé de pano também, a dublagem tá triste. Poxa, custava deixar no original? Vai pro E junto com o Pica-Pau da Hungria. Aqui estamos com a dublagem italiana do Pica-Pau. E eu também não fazia ideia de que o Pica-Pau foi exibido na Itália. Mas olha só, não é que foi? E com o nome de Piciarello. Eu acho que é assim que fala. Até porque eu não falo nada de italiano. Mas se você sabe a pronúncia melhor que eu, pode comentar aqui embaixo. Eu achei bonitinho ele falando essa frase. Embora o seu imenso ativa a voz dele em italiano. Eu achei bonitinho ele falando. Olha, não curti muito não o Leôncio. Pra mim até agora a voz brasileira e japonesa do Leôncio são as melhores. Essa tá bem mais ou menos. Então eu vou dar a nota C pra essa dublagem. Não é que eu achei ruim. Só que eu achei que não combinou tão bem assim as vozes. Porque pra fazer a diferença, tem que combinar. Senão, né? Não tem a identidade do personagem. Estamos aqui com a dublagem coreana do Pica-Pau. Obviamente que é uma dublagem sul-coreana isso aqui, né? E essa dublagem também é bem rara. Eu só encontrei um vídeo na internet. Mas tudo bem. Vai ser o suficiente pra nossa análise do Dorama Pica-Pau. Já começo aqui enaltecendo a voz do Duley. Eu curti bastante a dublagem. Sincronização tá muito boa também. Até porque são duas línguas bem diferentes, né? O inglês pro coreano. A voz do cavalinho também eu gostei bastante. E eu tô gostando da dublagem. Vamos ver como é que tá a voz do Pica-Pau. Ah, gente. Deixa eu dar play de novo. Tá muito fofinho isso aqui. Tá muito fofo. Tipo, combina perfeitamente com a versão do Pica-Pau. Pequenininha, mais fofinha. Não acho que daria certo com o Biru dessa voz, né? Caria meio estranho, talvez. Mas aqui a voz casou direitinho com o personagem. Eu sou um amigo, né? Eu sou um amigo. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Então sim, finalmente, teremos um A aqui, né? Já tava na hora. Eu não falo. A próxima dublagem é Pasmem, da Albânia. Quem um dia imaginaria que Pica-Pau seria exibido na Albânia? Eu não sei quanto ao clássico, mas eu encontrei uma dublagem do Novo Pica-Pau que nem deveria ter mais esse nome. Eu sou velho o suficiente pra dizer que eu estava lá quando o Novo Pica-Pau estreou no SBT. E lá vamos nós. Hum, bom, eu achei meio zoada a princípio. A Minnie falando parece um canhão? Poxa, coitada da mulher. Deveriam fazer uma voz melhorzinha pra ela. Eu sei que a personagem é chata e tudo mais, mas poxa vida. Tem horas que a gente cresce e fica adulto. E a gente acaba entendendo um pouco a Minnie em alguns episódios. Não curti, não. Pra mim é D. Não é que tá aquela coisa horrenda, mas eu não gostei. Então eu vou colocar no D. E a próxima dublagem é chinesa. E eu não esperava encontrar episódios do Pica-Pau-Biruta com a dublagem chinesa. Mas existem. E eu sei que a gente tem que levar em conta que de acordo com a língua e a cultura de cada país, eles se expressam de uma forma. E isso faz muita diferença na dublagem. É por isso mesmo que eu tô aqui na dúvida. E eu não sei se eu consigo dar B ou C pra isso. Eu vou dar nota C, porque eu acho que algumas vozes não foram bem escolhidas pra tal personagem. Por exemplo, o Gato Faminto no episódio Pânico na Cozinha. Sério mesmo que vocês escolheram essa voz pra ele? Em outros episódios até mudaram a voz do Pica-Pau, mas... Não sei. Não me convenceu. E mais uma vez o Leôncio na dublagem chinesa, eu até achei que está bom, sim. O Zeca Urubu na dublagem chinesa não achei ruim também, mas é só isso. Eu acho que em alguns casos poderia ser melhor. A próxima dublagem é da República Tcheca. Sim, eu acho que ninguém esperava por essa, mas ela existe. E não só do novo Pica-Pau, e sim do clássico. Aqui eu tô focando mais no Pica-Pau clássico, por ser uma dublagem mais obscura. Até porque o novo Pica-Pau foi ao ar em vários países, e tem várias dublagens. Eu coloquei uma aqui da Albânia, mas de resto eu quis focar mais no Pica-Pau clássico. Por quê? Porque são dublagens mais raras, e também mais obscuras. Olha só, vocês imaginariam que teria uma dublagem tcheca do Pica-Pau? Pois é. Promiňte, pane, é to a camada do Sekvojového lesa? Jo, jdete tu kdy až k Suchému potoku, a... Pak vpravo, přímo, po stopách losa. Jde jako stvořený ke hraní, ke hraní, ke hraní. Dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam. Nefunguje ti past? Je, já nevím. E, můžu to zkusit? Hmm, udelime si poslední test. Talvez vocês não concordem comigo, vocês vão querer me bater, talvez, mas... Olha, eu tô gostando dessa dublagem. Eu acho que tentaram ser aqui mais fiéis à dublagem americana, mas isso não é um problema. Eu sei que pode soar estranho, mas... Pra mim, que eu já assisti muitos desenhos em tcheco, mesmo sem entender nada, eu achei essa dublagem muito boa. E sim, na minha opinião, merece ir pro A. Mas, depois, vocês decidem nos comentários qual é a opinião de vocês, como essa aqui é a minha lista, e eu vou colocar logo no A. Até eu me deparar com essa segunda dublagem da República Tcheca, que... Tá horrível. Aliás, esse é o único vídeo que até agora eu encontrei dessa dublagem, e essa versão aqui, especialmente, vai pro E, eu não vou falar nada. Apenas escutem. Vídezni sestrich, hmm? Por que bich to nem mohol vizcouche? Haló, haló, kde viezi obsluha? Aqui estamos com a dublagem russa do P.K.Pau. Olha só, talvez alguém aqui já se deparou com essa dublagem por causa do meme da bolinha de golfe. Haló, haló, kde viezi obsluha? Mas, como não é todo mundo que conhece, eu vou analisá-la aqui. Eu acho bonitinho o sotaque russo falando as palavras em inglês. Pode ser coisa minha? Pode ser coisa minha, mas eu acho bonitinho. E resumindo aqui a minha opinião, essa voz do pica-pau não me convenceu, o resto até que tá bom, mas hoje a minha nota pra essa dublagem é C. Nós vimos que com a República Tcheca dá sim pra você fazer uma dublagem decente. Não vai me falar, ah não, mas é porque é uma dublagem slava. Não, 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 não. Dá pra fazer algo decente sim. Quer dizer, nem sempre, né? Mas dá. E pra terminar esse vídeo, vamos falar de uma dublagem bem obscura brasileira de pica-pau. Sim, isso mesmo. Acharam que o Brasil ia escapar dessa? Pica-pau já teve várias dublagens diferentes no Brasil, a gente sabe disso, mas tem umas, e meu pai do céu, são bem obscuras e tensas. Mas antes, deixa eu explicar aqui o contexto pra vocês. Algo que era muito popular nos anos 80, 90 e 2000, era criar aqueles VHS com desenhos considerados de domínio público. Pra isso mesmo, enganar a criançada que sempre se deparava com quase todos os mesmos desenhos de domínio público antigos, que se bobear eram mais antigos que a sua avó. Às vezes, eles mesclavam com alguns desenhos que continham direitos autorais, mas a maioria era de domínio público pra isso mesmo, né? Pra sair no lucro. E o mais doido é que esse tipo de VHS sempre tinha nas escolinhas, naqueles parquinhos de supermercado, e provavelmente o seu pai já alugou um desses pra você na época das vocadoras. Só que as dublagens desses VHS eram de uma procedência bem duvidosa. Porque o desenho em si é de domínio público, porém a dublagem oficial não. Então, simplesmente, eles pegavam as pessoas mais aleatórias do mundo pra fazer parte do elenco de dublagem. E aqui eu vou mostrar algumas versões dessas obras de arte pra vocês. Devem existir várias outras, mas é difícil encontrar na internet. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu encontrei. E aqui eu começo com o episódio do Pica-Pau e a dispensa do desespero. Pica-Pau em... Dispensa do desespero. Sim, eles traduziram o nome ao pé da letra. Diferente da dublagem clássica que nomeou como Pânico na Cozinha, que tá muito bom. Aliás, só a dublagem brasileira pra nomear um episódio como Os Filabóias. Os Filabóia! Mas não, gente. Aqui parece que jogaram o título no Google Tradutor e leram a tradução. Enorme onda de frio vindo para esta direção. Aviso a todos os pássaros. Voa imediatamente para o sul. Assinado Professor Porquinho do Tempo. Frio se aproximando, frio se aproximando. Mas que dia para um mergulho! Ei, pra onde vai todo mundo? Nós vamos para o sul. O Homem do Tempo avisou de uma terrível onda de frio. É, qual é? Aquele porco não consegue prever nada. Você vai morrer congelado se ficar aqui. E não terá comida nenhuma também. Não se preocupe comigo. Eu tenho comida de sobra. E agora eu vou nadar. Isso tá triste de assistir, hein? Essa voz do pica-pau aqui tá deprimente. Pra não falar outra coisa. Eu não vou falar nada. Eu só vou deixar aqui pra vocês depois comentarem também a opinião de vocês. Pra mim isso tá péssimo. Não tem o que falar mais. Oba, legal! Que dia para um mergulho! Ei, amigo! Pra onde estão indo? Ah, qual é? Aquele professor não entende nada de Deus. Ô, pica-pau! Você tá com voz de personagem feminina dos anos 80? Ô, louco! E... Já chega. Já chega. Eu vou colocar isso aqui como D. E eu até tô sendo bem bacana nesse caso de dar nota D pra essas dublagens. Porque assim, não tá aquela coisa tipo dublagem húngara do pica-pau, dublagem árabe do pica-pau. Mas também não tá bom, né? Lembrando que existem mais dublagens alternativas, obscuras, mas é meio difícil de encontrar na internet. E lembrando que existem mais dublagens do pica-pau de outros países. Mas nesse vídeo eu fiz uma seleção com algumas delas. E eu aproveitei e escolhi algumas que são bem desconhecidas. E é isso. E agora vamos ver aqui a nossa tire list de hoje. Como é que tá? Lembrando que se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu posso fazer uma parte 2? Posso! Aí eu vou atualizando essa lista minha aqui. Eu vou adicionando outras dublagens aqui, vou dando nota. E vocês vão comentando comigo também a opinião de vocês. Esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma experiência bem maluca e bem legal encontrar várias dublagens obscuras do pica-pau. E eu também posso fazer isso com outros desenhos. Se esse vídeo aqui ter um bom engajamento, curtidas, comentários e for algo que eu realmente ver que vocês gostaram. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. E tchau, tchau!